Bom galera, eu tava jogando normal até que isso aconteceu E fala galera, cadê meu celular? Oficial está aqui pra mais um vídeo no canal galera E hoje galera, essa aqui é a parte 2 jogando Minecraft de rap galera Isso mesmo, vou tá jogando aqui Minecraft, esse craftsmannzinho aqui galera De rap galera Então é isso, e bora pro vídeo Bom, bom galera, já tô aqui galera De rap que tá no servidor, bora lá jogar Vê se encontra bem né galera, se tem alguém jogando, alguma coisa assim Esse aqui tá, tá, já tem gente, esperar os caras vêm aqui Bom galera, tô esperando aqui o tempo e já volto com você Bom galera, já vou começar E aí 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 Já volto Já voltei Já voltei galera Com o servidor tinha Deixa eu me lugar Lugar aqui Pronto Pronto Esse vídeo eu tenho reiniciado tá galera Aí eu Sai daqui Mas tá de boa Bora lá Bora lá Espera alguém aqui galera Já volto Voltei já Vamos aqui usar o rapidinho da gente A armadura A armadura E aí Aqui Lás E aí Só isso Só uma Nossa Tem muita gente nessa partida Nossa galera Eu não consegui voar Tá de boa Tá de boa Tá de boa Já entrou aqui Quando alguém entrar Eu volto com vocês Voltei galera Já entraram alguém Aqui já entrou Tá de boa Tá de boa Tchau 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 morre já volta e como eu disse você quer jogar comigo só me seguir lá no instagram que eu vou estar mostrando agora pra vocês bom galera esse é meu instagram se você quer estar jogando comigo só me borrala como dizia eu né borrala eu vou jogar em galera eu vou ter galera borrala eu vou começar a bater de avó galera bom galera já tem segundo vai começar já Vamos lá. 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 Vamos lá.